Uma mulher, uma beleza, o que me aconteceu? Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenete que dança em 10 Ela me conta que era atriz e trabalhou no rap Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração E que tem dado muito